Bom dia, pessoal. Olha que dia lindo que está fazendo. Hoje, realmente, nós fomos premiados com um dia maravilhoso aqui em cima. Está um céu com algumas nuvens, mas aquelas nuvenzinhas brancas que parecem uns carneirinhos. O céu está azul, Azul. Nós vamos hoje para Anchieta e o passeio vai ser legal. Pernas para que te quero e carona na estrada. Para essa hora o trânsito está bem agitado. O pessoal está querendo tomar sol mesmo. Está vendo? O tempo está nublado. Esse presentão aqui, esse dia maravilhoso. Tem que agradecer a Deus mesmo. E a temperatura não está alta, não. Está bem amendo a temperatura. Há muito tempo a gente não tem. Estamos passando pelo limite entre os municípios de Anchieta e Pionna. Estamos entrando em Anchieta. Eu e você, você e eu, nós quatro. Sério, se eu fosse para cá, para a direita, a gente ia ir para Iriri. Aquelas pães bonitas que eu já mostrei para vocês. Mas hoje nós vamos direto para a sede do município. Tchau. 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 Essa estrada, a ES-060, conhecida como Rodovia do Sol, está ficando cada vez maior. Agora, a reta de Subaia, que nós vamos entrar daqui a pouquinho, depois de duas curvas, eu aviso vocês, agora tem dois radares, ou seja, dois pardais. Antigamente, a velocidade máxima era de 80 km por hora e tinha muito acidente aqui. Aqui é uma reta, o pessoal se empolga, agora eles estabeleceram que a velocidade máxima é 60 km por hora e usaram mais dois radares. Aqui nós já estamos na reta de Subaia. Cheia, está 4,5 km daqui. O Santuário Nacional de São José de Oxinha está 4 km, é para lá que a gente vai hoje. Vou levar vocês até lá. Para quem ainda não sabe, o Santuário tem um significado muito especial para a gente. Porque José de Anchieta foi canonizado e virou São José de Anchieta. Primeiro ele foi beatificado, virou beato. Depois ele foi canonizado. Com isso ele virou São José de Anchieta. E segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ele foi colocado, ele ascendeu a posição de co-padroeiro do Brasil junto com Nossa Senhora Aparecida. E aí a igreja e o complexo que tinha junto com a igreja se transformou em santuário. E o mais interessante é que quando os peregrinos vão à Basílica de Anchieta, ou perdão, à Basílica de Aparecida, em Nossa Senhora Aparecida, na cidade só tem aquilo, só tem a Basílica. Enquanto que aqui em Anchieta, você visita o santuário, visita o museu, e você tem várias opções de lazer. Apertinho a questão de menos de 10 quilômetros. Você chega em lugares lindos, praias bonitas, a 30 quilômetros. Você tem as montanhas de Alfredo Chaves. Você tem, lá em Alfredo Chaves, na rampa de voo, você vê as praias de Piúma e de Anchieta. Só pra você ter ideia de como é pertinho. Então, quer dizer, o Romeiro também, pra render suas homenagens a São José de Anchieta, que tem sua bênção, e também pode aproveitar, e tem muitos bons restaurantes, muito bons bares, de vida noturna, tem muito passeio bonito pra fazer, tem passeio de barcos subindo o Rio Benevente, até as ruínas jesuíticas, que ficam um pouco mais acima do rio. Tem muita história pra contar aqui, sem contar que o próprio santuário é o passeio, é o passeio. É lindo, depois da restauração ficou maravilhoso, já era bonito, agora tá mais lindo ainda. Descobriram-se afrescos que foram encobertos por tinta, e tem todo um trabalho de arquitetura, todo um trabalho de pesquisa, todo um trabalho quase arqueológico pra recuperação desses afrescos. Muito bonito, vocês vão ver isso tudo. Exclusivamente no Pernas Pra Que Te Quero, Santuário de São José de Anchieta, Espírito Santo. Passando pela ponte, por cima do Rio Benevente, e a boca da barra aqui de Anchieta. Essa aqui é a praia central onde a gente é, na sede. Aqui é o portal do santuário. O santuário nacional São José de Anchieta. O santuário nacional São José de Anchieta. Daqui já dá pra ver o santuário. Essa escadaria que é lindinha, muito bonitinha. É, o movimento aqui tá bastante cheio hoje. Bastante movimentado hoje aqui. Tem missa, né?